Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e rapaziada, Phil Spencer, deu entrevistas, comentou sobre algumas coisas importantes aqui, e ele comentou e defendeu as demissões recentes que ocorreram dentro da Microsoft, no caso dele, da divisão de games. Ele fala assim ó, não considero isso levianamente, porque o impacto sobre indivíduos é real, indicando que na hora de demitir alguém, tem que ser feito com muito cuidado. Olha aqui ó, ele disse ao site como líder de divisão Xbox, tem a responsabilidade de criar um lugar seguro onde as pessoas podem fazer seu melhor trabalho. Com essas últimas demissões que afetaram a 343, Bethesda, The Coalition e outras equipes do Xbox, Spencer admitiu, não tive sucesso nisso. Então ele admite que né, o que aconteceu, eles não conseguiram fazer um lugar seguro para eles trabalharem, e contratou errado, essa que é a verdade, a gente sabe disso. Spencer continuou dizendo que não está comprometido apenas com os trabalhadores do Xbox, mas também com os acionistas da Microsoft, e às vezes isso requer decisões difíceis. Abre aspas, no momento, há alguns negócios que estamos tendo que resolver. Activision Blizzard. E parte disso, é garantir que tenhamos os recursos certos, lugares certos para fazer o melhor trabalho. Às vezes, significa que temos que fazer algumas alocações, nesse caso, algumas reduções. E não levo isso de ânimo leve, porque o impacto nos indivíduos é real, mas acho que é importante para nós, para a organização maior que está aqui, que coloca esse negócio na melhor posição estável possível para o que precisamos seguir em frente. E que no final, deve criar um lugar melhor para os grandes membros da equipe que estão aqui construindo as coisas que estão construindo. Aí está aqui ó, os cortes afetam a desenvolvedora de Halo, a 343, mas Spencer disse que o estúdio continua comprometido com a franquia. Na verdade, Spencer disse que a Microsoft apoiará e aumentará o Halo enquanto a plataforma Xbox existir, tá? E mais uma vez, ele reforça a importância da 343 para a Halo, né? Também não quer desmoralizar o próprio estúdio, apesar dos problemas que vem vivendo. É, assim, eu falei isso quando rolaram essas demissões. Que os anos foram passando, essas empresas de tecnologia, não só a Microsoft, contrataram muita gente aleatoriamente para projetos que simplesmente não faziam sentido e que não dariam certo. E essas pessoas acabaram ficando lá, porque eles não demitiram naqueles momentos. Então, acaba sendo uma bola de neve de coisas erradas que essas empresas foram fazendo conforme os anos foram passando. E chega um ponto que fica completamente inviável sustentar essa quantidade de gente que acaba não tendo... Acaba ficando ocioso, acaba sendo do trabalho duplicado. Isso é muito comum em empresa. É horrível ter que demitir 10 mil pessoas, é horrível. Mas, o problema veio antes, né? O problema foi demitir essas 10 mil pessoas, o problema foi contratar errado tanta gente para projetos que não faziam sentido. E aí, uma hora, você acaba tendo que demitir essas pessoas e gera um impacto real na vida delas, o que é péssimo. O vice-presidente também fala sobre a questão de lançamentos constantes, tá? E ele assume, né, algumas coisas aqui interessantes. Ele fala o seguinte, ó. Nosso compromisso com nossos fãs é que precisamos ter um lançamento constante de ótimos jogos que as pessoas possam jogar em nossa plataforma. E não fizemos o suficiente em 2022, sem dúvida. Ele continua. É fundamentalmente isso, depende de mim. Sou o chefe do negócio. O compromisso que temos com nossos clientes de continuar a oferecer ótimos jogos é o que leva a sério. As equipes levam a sério e 2022 foi muito leve em jogos. Portanto, estamos empolgados em chegar em 2023 com o Developer Direct, esse evento que teve agora. Eu me senti muito bem com os jogos que estamos exibindo. É, então assim, os fanboys ficam loucos porque a gente falou que em 2022, o ano do Xbox, foi fraco. Porque foi, o próprio Spacey está admitindo aqui, cara. O próprio dono do bagulho. E a gente já falou que, eu acho que grande parte do motivo disso foi a questão da Activision Blizzard, que vai fazer um ano. Mentira, já fez um ano. Eu tenho certeza que eles fizeram para comprar a Activision Blizzard e acharam que, sei lá, dois, três meses está resolvido. E eles iam poder agora lançar uma cacetada de jogo junto e tal. Não pôde. Isso atrapalhou demais a Microsoft no ano passado. E esse ano eles entram diferente. Eles entram. Cara, tem essa troca da Activision Blizzard aí, beleza, mas vamos tocar o barco aqui. E é isso que eles estão fazendo. Pô, rapaziada. E saiu aí, isso na verdade saiu dia 30 de janeiro ontem, galera dos leakers de GTA 6, alegando que o anúncio do GTA 6, que a gente sabe que já está aí, né? Que estão fazendo, a gente já viu, vazou tudo no ano passado. É, estaria iminente. Iminente. E aqui, ó. Isso aqui veio do GTA 6 New Leaks e também foi confirmado pelo TES 2. Depois, alguns insiders, né, de Rockstar e GTA, falam o seguinte. Aparentemente, o jogo do GTA 6 está completo. Está sendo polido e sendo preparado para estágios finais antes do lançamento. Rockstar está consertando bugs. A build alpha foi feita em 2021, não em 2019. Rockstar provavelmente está utilizando isso para testar. Então, assim, calma. Falar que o jogo está completo é que provavelmente já está completo de conteúdo. Até ficar pronto é diferente, tá certo? Então, assim, polir, resolver bug. A gente sabe que os jogos da Rockstar são muito... Assim, eu vou falar um negócio que vai parecer estranho. Mas os jogos da Rockstar normalmente são muito bem polidos. Aí você fala, ué, mas o jogo é cheio de bug. Não. Não. O GTA 5, por exemplo, ele tem bugs. Mas, na verdade, são glitches. São buracos que você tem que se esforçar para achá-los, entende? Não é uma coisa assim, toda hora trava, crash e tal. Não é isso. Então, assim, em geral, os jogos da mais para o tamanho que são, são jogos muito bem polidos. Então, isso demora. E aí, o TES 2 postou isso aqui no GTA Forums, né? Ele bota algumas informações que vocês podem ver. Américas não sei o quê, que é o nome do projeto, né, do GTA 6. E muitas pessoas, né, influentes dentro desse meio falaram sobre essas questões de que tudo parece que o jogo caminha para o anúncio porque ele parece que já está em questão de conteúdo completo. A gente já viu, ano passado, a quantidade de coisas que vazou. Então, vamos ver. Oi, para finalizar, né, a gente tem aí a informação que a Activision foi à FTC para tentar lá provar coisa. E trouxe a série The Last of Us como argumento para mostrar como a Sony é incrível, entendeu? E que não tem competição porque os caras são muito foda. Ai, Deus. Ó, Lulu Chang, vice-presidente de assuntos legais de Activision, foi na FTC e disse que The Last of Us está provando como a Sony é líder e não precisa de proteção. Lulu diz que a qualidade da série é tanta que, por si só, já está provando que a compra da Activision Blizzard pela Microsoft deve ser aprovada, cara. Aí, olá, FTC. Viu no episódio do The Last of Us ontem à noite? Foi incrível. Não admira que a série esteja batendo recordes. É um verdadeiro blockbuster. Vista por dezenas de milhões. The Last of Us é produzido pela Sony Pictures Television e Playstation Productions. É baseada no videogame de sucesso, desenvolvido por estúdio da Sony e lançado pela Sony como exclusivo do Playstation. A FTC opõe o seu negócio entre a Microsoft e a Activision com argumentos que a Microsoft pode suprimir a concorrência de consoles rivais com os jogos da Activision. Parece que existe alguma preocupação que a posição da Sony como líder de mercado possa ser colocada em risco com esse negócio, mas não há motivo para preocupações. Segundo Lulu, a Sony tem um baú de propriedades intelectuais sem rival, não apenas nos jogos, mas na TV, filmes e música, que pode ser usada em jogos para promover jogos. Conclusão, a série de The Last of Us está gerando renovado interesse no jogo. Então, assim, ela fez um malabarismo mental de argumento que é absurdo que uma conta tem nada com a outra. The Last of Us é um sucesso insano e não chega a uma fração do que o COD faz todo ano. Tipo, eu acho que a aquisição da Activision Blizzard tem que ser aprovada. A Activision quer ser vendida para a Microsoft, a Microsoft quer comprar, tem que acontecer, tá? Só que tem que ter concessão e tal. Aí são essas coisas que tem que avaliar, não sou eu. Agora, se você comparar uma coisa com a outra, The Last of Us lançou um jogo em 2013. Teve lá remake, mas foi um jogo. Pode lançar todo ano e faz infinito mais dinheiro e tem infinitos mais jogadores que The Last of Us nunca terá. E aí elas usam ainda o argumento do programa de TV. O que isso tem a ver com a parada? Pois é, é isso aí. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueçam de se inscrever. Clique no gostei e comenta. Até a próxima, começa o jogo com mais um vídeo. Valeu!